Então, tá todo mundo se desdobrando entre dois, três, tem colega já com quatro empregos, por falta de mão de obra mesmo. Chegou um momento em que a quantidade de leitos abertos e a quantidade de mão de obra tem chegado no limite. Por mais que você tenha tido uma escalada de remuneração, chegou um momento de cansaço físico em que não tem mais como você abraçar um leito novo ou abraçar um serviço novo, porque você já não tem mais condições físicas de continuar trabalhando. Eu cito assim, todos os meus colegas que eu posso falar ali da minha escala, todos eles estão com pelo menos três serviços, seja médico, seja enfermeiro. Como é que é para vocês? Tem ali vários pacientes aguardando o encaminhamento para a UTI, aguardando outro procedimento. Como é que é para um profissional de saúde ter que meio que, eu vou usar uma linguagem popular, meio que escolher quem é que vocês vão salvar? Então, a gente chegou a um momento em que a gente já tem sobrecarga, que a gente tem tido os procedimentos sequenciais, você estabiliza um paciente, já tem um próximo e o próximo e o próximo e vem outro e quando você vê já é hora do almoço, quando você vê seu plantão acabou e ficou paciente grave, precisando de auxílio e que o outro colega vai ter que continuar. Chega um momento em que a gente tem tido muita dificuldade em atender todo mundo que precisa de imediato na velocidade que eles precisam. Luiz, descreva para mim uma situação em que você ou não conteve as lágrimas ou então foi embora para casa, digamos assim, realmente com o astral lá embaixo. Eu acho que isso é a sensação de todo mundo que tem saído todo dia. Você sair, você ver um paciente jovem, você ver um paciente que poderia ter sido, que não deveria estar ali com aquela gravidade, medidas simples de isolamento. Ontem a gente teve paciente de apenas 23 anos grave, precisando de UTI, conseguimos o leito, mas você vê que todo dia essa cena se repete. Uma pessoa jovem, o pai de alguém, a mãe de alguém, todo dia essa pessoa é sempre o familiar de alguém, poderia ser o familiar da gente. E tem sido, assim, dia após dia, essa guerra mesmo. Quando chega em casa, Luiz, como é que você chega em casa? Eu queria que, porque na verdade eu estou tentando mostrar para as pessoas que por trás de um médico, por trás de uma equipe, tem seres humanos. Quando você chega em casa, como é que o Luiz chega em casa? Eu chego em casa, eu já quase que fico pelado antes de entrar, que você já vai tirando o máximo de roupa antes, para não tentar levar a contaminação que você, por um acaso, pode ter tido para dentro. Eu tenho um filho de 2 anos, terça eu cheguei 11 horas, tem dia que eu não chego, que se acaba invertendo. Então, às vezes, de hoje para amanhã mesmo eu não vou, eu vou chegar em casa, olha, amanhã à noite, depois das 8, eu vou ficar um dia e meio sem ver ele. E aí você quer brincar, ele fala, vamos brincar, eu olho assim, nossa, vamos brincar, mas você faz o esgotamento físico, emocional, o dia inteiro, dessa jeito. E às vezes você não tem saco, não, pode ser, putz, falei uma palavrão. Luiz, o que a gente tem acompanhado é que desde os profissionais da ponta, o pessoal que transporta, o pessoal que socorre, qual é a situação que esses pacientes com Covid têm chegado nas unidades de pronto atendimento? Eles têm chegado graves, graves e muitas vezes pacientes que não são considerados grupo de risco. Tem sido, a maioria desses pacientes tem chegado com sintomas e sinais de alarme importantes já. O que que essa pandemia te ensinou, Luiz, até agora? Que nada vale mais do que sua paz mental, nada, nada que você pode pensar, é melhor do que chegar em casa e sentar um pouco, ficar ali quieto 5, 10 minutos, poder ficar um pouco com quem você gosta, com quem você ama. Eu acho que não tem salário, não tem nada que represente que vale mais que isso. Luiz, qual é a idade do seu filho, Luiz? Dois. Se você tivesse como gravar um vídeo agora, né, pra mostrar pro seu filho, quando ele tivesse realmente uma consciência de o que que é esse momento e quem foi o pai dele, o que que você diria pro seu filho pra ele assistir daqui 5, 10 anos? Eu diria, na verdade, eu ia pedir desculpa por não estar sendo o pai que ele precisa nesse momento. E dizer que eu amo muito ele. Sou. Como é que vocês se ajudam, Luiz? Com seus colegas? Como é que funciona isso? Eu tô tentando entender, gente, porque a gente não pode entrar pelo risco. Mas eu queria que o Luiz mostrasse pra vocês, quando a gente pede, gente, distanciamento, cuidado, é isso que eu tô dizendo. Por trás de um profissional, por trás do diretor da UPA, tem um ser humano, tem um pai, tem um filho. Essas pessoas estão encarando o resultado da irresponsabilidade. Como é que vocês se ajudam, Luiz? Não, eu não entendi a pergunta, desculpa. Como é que vocês, colegas, como é que vocês se convivem entre colegas? Um fica dando apoio pro outro? Ah, sim, sim. A gente, tanto apoio profissional, às vezes tem dificuldade. Ó, tô com um paciente mais grave, não tô sabendo muito bem como é que resgata. E às vezes, assim, a gente tem aquele momento nosso de 10, 15 minutos do café, que a gente brinca, que a gente distrai, que a gente tenta jogar pra fora aquela pressão pra gente continuar seguindo no dia. E a gente tem tido, tem tido esse momento de sempre ali no café, no almoço, pra tentar se segurar. Porque o alcançaço mental tem sido muito grande. Outra coisa, Luiz, que a gente sempre fala, eu assisti um vídeo, eu nem tenho coragem de mostrar isso na televisão, um vídeo de uma pessoa sendo comunicada que ela vai ser entubada. É uma conversa triste com o paciente nesse momento, né, Luiz? Muito, porque a maioria entende aquilo como se fosse já o anúncio de morte deles. Você vê a tristeza entrando, na hora que você conversa, que você explica que vai ser necessário, você sente que o paciente já começa a se sentir como se ele já não estivesse mais ali. Ele se sente abandonado, ele se sente já como se ele já não fosse mais voltar. Eles têm essa sensação muito forte. E 50%, pelo menos, aqui em Goiás, não volta, né, Luiz? De cada 10 pessoas que vão para a UTI com Covid-19, pelo menos 5 acabam morrendo no leito de UTI. Agora, do jeito que as coisas estão, Luiz, e eu estou tentando traduzir, sentimentos. Acho que a gente tem falado tanto de números. Ah, o Brasil bateu recorde com 1.800 mortes. Ah, o Brasil... A gente está falando tanto de números. Números não têm sentimento, mas o ser humano tem. O ser humano tem sentimento. Qual foi a história mais chocante que você já escutou ou já presenciou diante de família, de paciente ali, em relação à Covid, Luiz? Eu vou tentar contar sem tentar para ninguém perceber quem é. O caso de um filho que se sentiu muito culpado, porque ele pegou e, passados alguns dias, a mãe teve sintomas e ela acabou falecendo. Eu acho que, de todas as histórias, aquela sensação de culpa dele foi o que mais... Se eu tivesse que dar apoio para uma pessoa naquele momento, seria para ele, para ele não se sentir assim. E, infelizmente, muitos acabam tendo essa consciência depois que acontece o pior, né, Luiz? Sim, sim. Luiz, se você tivesse, você tem agora a oportunidade aqui do Balanço Geral, porque, assim, às vezes, quando eu falo que eu, como comunicador, eu tive que buscar um psiquiatra. Eu juro para você, eu não escondo. Eu não vou passar de dar uma de super-herói, não vou dar uma que eu sou o máximo, não. Eu busquei, doutora Delman Zevedo é o meu psiquiatra hoje, eu não aguentava mais. Chegou um ponto que eu não estava aguentando mais conviver com essa situação de tantas notícias, de tantos amigos morrendo, de tantas pessoas perdendo parentes. Eu, como comunicador, não estou entrando em um hospital. Como comunicador, eu tive que buscar ajuda. Vocês estão tendo esse amparo? Como é que vocês estão ajudando, amparando os colegas num momento como esse, Luiz? A gente tem tido, igual eu falei, nos nossos momentos, nos intervalos. As equipes têm sido solidárias, têm tentado se ajudar e se amparar. Tem serviço de psiquiatria e psicologia na UPA disponível para esses profissionais também, que buscam auxílio. Não são todos que querem, mas aqueles que querem, têm direito e têm acesso, sim, aos serviços. Eu acho que, na verdade, a gente vem trabalhando um dia de cada vez para não sentir esse peso todo. Luiz, para a gente encerrar a nossa conversa, eu sei que você tem muito trabalho aí na UPA Flamboyant. Eu queria pedir você em casa, que tenha ali alguém que adora balada, que não acredita na Covid, pessoas que negam a doença, pessoas que não estão nem aí para os idosos, para o grupo de risco. Eu queria que você gravasse agora isso que eu vou perguntar para o Luiz e você mandasse, compartilhasse aí nos seus grupos de família e tudo mais. Luiz, eu queria que você abrisse o seu coração para a gente encerrar e deixasse uma mensagem para essas pessoas que não estão entendendo o momento que a gente está vivendo, que nós estamos vivendo ou não querem entender que o momento é grave e que a gente precisa de um certo distanciamento para a gente quebrar essa cadeia de contaminação. Eu queria que você falasse para que as pessoas gravassem, filmasse com o celular a tela da TV e mandasse para as pessoas que, infelizmente, não estão acreditando. Luiz, o espaço é todo seu. Uma última mensagem para a gente. Eu acho que fica muito bem traduzido na comparação entre o distanciamento que a gente teve naquele momento mais crítico do ano passado com o distanciamento que a gente tem agora. Se a gente não transformar a nossa curva de contaminação numa coisa menor, a gente vai esgotar o sistema de uma maneira que a gente não vai conseguir atender todo mundo que não foi a nossa realidade na primeira situação. Eu sei que a maioria das pessoas tem necessidade financeira, todo mundo tem, mas a gente precisa realmente desse período para a gente poder dar suporte quando for necessário. Eu queria pedir muito que quem puder, que quem tiver condições de evitar aglomeração, que evite.